Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje nós iniciaremos um novo capítulo, que é o capítulo 16. Então, eu gostaria que vocês pegassem a postilinha de vocês. Página 32, capítulo 16. Bom dia, Amanda. Bom dia, Elias Ferreira. Bom dia, Esther. Bom dia, Tiago. Isso mesmo, Amanda. Capítulo 16, texto teatral. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse gênero. Vamos observar a estrutura desse gênero, desse tipo de texto, né? Que se encontra aí na postilinha de vocês. E vou explicar a proposta 1, ok? Para vocês realizarem na atividade programada de vocês. Galerinha, espero que vocês estejam bem. Uma semaninha mais, uma semana que concluímos, né? Muita gratidão a Deus por essa semana ter se passado muito bem, né? Os nossos objetivos foram alcançados. Mais uma aulinha aqui com vocês. Vamos lá, gente? Vamos lá, galera? Podemos começar? Todo mundo já abriu aí? Esther, bom dia. Podemos começar? Vamos lá, gente. Pois bem. O que seria o texto teatral, né? Galera, o texto teatral, ele também, ele é chamado de texto dramático. Vocês verão em literatura que nós temos um gênero dramático que ele é encenado, tá? Mas isso é só para vocês começarem aí a ter esse tipo de conhecimento que vocês verão mais no futuro, tá? Então, esse texto teatral ou texto dramático são textos produzidos aí para serem representados, encenados, tá? E eles podem ser escritos em poesia ou em prosa, tudo bem? Então, assim, galera, esses tipos de textos, essas peças, peças de teatro escritas, né? Por dramaturgos e dirigidos aí por produtores, teatro escritas, em sua maioria são pertencentes aí ao gênero narrativo. Ué, professora, se ele pertence ao gênero narrativo, então ele vai ter enredo, personagem, tempo, espaço, exatamente. Ele tem todos esses elementos que compõem uma narrativa, no gênero narrativo, tá? Então, o texto teatral, ele vai apresentar um enredo, ele vai apresentar personagens, tá? Tempo, espaço e pode estar dividida em atos, tá? Que vai representar os diversos momentos da ação. Então, por exemplo, eu posso pegar a mudança de cenário, mudança de personagem, tá? Então, tá dividido em atos, ok? Galerinha, o texto teatral também, ele possui aí características peculiares, tá? E se distancia aí de outros textos pela sua principal função que lhe é atribuída. Qual que é? A encenação, galera. Então, nós temos o único texto que nós poderemos aí, né? Ela vai ser diferente do demais, né? Outros tipos de texto, porque o texto teatral, ele é encenado, ele é encenado, ok? Tudo bem? Então, galera, por ele ser encenado, ele apresenta aí diálogo entre personagens, tá? E algumas observações aí no corpo do texto, tá? Quais observações que nós poderemos podemos encontrar? O espaço, cena, ato, rúbricas. O que que é rúbricas? É a interpretação de movimento, né? O que que o autor, ele está fazendo naquele momento, quais, qual que é o movimento que ele faz, ok? Galerinha, já que os textos teatrais aí, eles são produzidos, né? Para serem representados, não contados, geralmente não existe o narrador, tudo bem? Que é um fato que vai se diferenciar dos textos narrativos, tá? Tudo bem? Gente, para fim de conhecimento, o texto teatral, ele é uma modalidade artística e que surgiu lá na antiguidade, tá? Então, vocês verão isso aí, mais literatura, tá? E na Grécia Antiga, eles possuíam uma importância, uma importante função social, onde os espectadores, eles esperavam pelo momento da apresentação e que poderia aí durar o dia todo. Então, vocês verão esse surgimento, né? Dessa, dessa, dessa modalidade artística em literatura, ok? Professora, qual que é a característica do texto teatral? Vamos lá, nós temos aí, textos encenados, nós temos aí, ele é pertencente ao gênero narrativo, diálogo entre personagens, nós temos o discurso direto, vocês estudaram, né? O que é discurso direto e indireto, e ele apresenta o discurso direto, nós temos a presença de atores, plateia, palco, nós temos também cenário, figurino, sonoplastia, nós temos a presença de uma linguagem corporal e gestual presente, e temos a ausência do narrador. Galerinha, até aqui, tudo bem? Vocês estão entendendo? Sim? Pode ligar o microfone, Amanda, para falar. Repete as características, por favor. Você tá anotando? Você tá anotando? Tá. Vou dar um pause aqui, né? Para a gente não... Então, galera, voltando aqui, tá? Nós temos aí, característica, repetindo, textos desencenados, gênero narrativo, diálogo entre personagens, discurso direto, atores, plateia, palco, nós temos cenário, figuria, sonoplastia, nós temos uma linguagem corporal e gestual e ausência de narrador. Galerinha, qual que é? Vamos falar um pouquinho sobre essa linguagem, né? Teatral, ela é muito expressiva, ela é muito dinâmica, dialógica, né? Corporal e gestual, ok? E para prender a atenção do espectador, né? Os textos teatrais, eles sempre apresentam aí um conflito, tá? O momento de tensão, ele será resolvido no decorrer dos fatos, né? Então, se você observar, em grande parte, a linguagem teatral, ela é dialógica, ela tem diálogo, tá? Porém, galerinha, quando ela é encenada por somente um personagem, é chamada de monólogo, tá? Onde expressa pensamentos e sentimentos aí da pessoa que está atuando, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os elementos da linguagem teatral. Vamos falar um pouquinho dessa, dessa, desses elementos que a compõem, tá? Tudo bem, galera? Professora, quando você, o negócio do monólogo, é quando você tem que fazer, para fazer um teste de algum negócio? Isso, é quando você, é, você está atuando sozinho, sem a presença de uma segunda pessoa. Tiago? O monólogo, Tiago, está me ouvindo? O monólogo, ele é o tipo de texto aí que é interpretado ou enunciado por apenas uma pessoa, tá? Então, o discurso, ele é feito para si próprio, tá? De modo que o público, o público, leitores ou os ouvintes, tem a sensação dele, dele ler o pensamento do seu intérprete, tá? É, uma peça teatral aí, ela pode ser lotada de toda um monólogo, tá? Como também pode ser apenas parte de uma encenação em que estão, tá? Ou não, onde pode ou não ter, é, a presença de outros personagens, tá? No momento do monólogo, é, Tiago, se mais atores estiverem em cena, não conversam entre si, ok? Então, pode, pode compor, é, um trecho, uma cena aí, dessa peça. Sim, na verdade, é, Tiago, quando você faz um teste, não deixa de ser, né, monólogo por atribuir somente a você, mas o monólogo, de certa forma, ele praticamente, ele interpreta, é como se ele tivesse olhando o pensamento de outra pessoa. E no, 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 e no, vamos supor, num teste, igual você falou de, de teatro, um teste, um teste, os testes são individuais, ou ele pode ser um diálogo entre duas pessoas, né? Ou uma cena. E quando você tá ali fazendo um teste de uma encenação, você, eles te dão um roteiro, pra você decorar e você a encenar, mas essa questão do monólogo, dentro de uma linguagem teatral, ele expressa pensamento e sentimentos da pessoa que está atuando, mas pode ser assim, dependendo do enunciado desse teste, ele pode ser monólogo sim, tudo vai depender de como o diretor quer essa apresentação desses testes, então acho que tudo depende um pouco, depende se ele quer que você apenas represente uma cena com uma outra pessoa, se ele quer essa questão mais monóloga mesmo, onde você vai expressar aí os sentimentos, essa questão aí de sentimentos, sensações, ok? Gente, ele não é o monólogo, essa classificação do monólogo, ele não fica restrito somente para o texto teatral, tá? Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, você pode sim, né, fazer aí em outros, em outros momentos, como gênero dramático também, tá? Gente, nós temos aí bastante informações aí a ser falada, né? Então, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho mais de atenção, podem perguntar, tá? Qualquer coisa eu paro o vídeo, tá? Se quiser que eu escreva aqui algumas características, vocês podem solicitar, tudo bem? Vamos lá, Tiago, mais alguma dúvida? Você está fazendo algum teste teatral? Vamos lá, gente, voltando aqui a nossa explicação aqui. Essa semana eu não estou fazendo nada, mas eu estou fazendo teste para fazer a voz, é para dublagem do linguado, do novo filme da Ariel. Que legal, legal. É, daí você vai ser um dublador, né? E tem toda também, toda um trabalho, né? Muito bonito esse trabalho, você tem que, é bem legal. Eu já vi matérias, já, como que essas pessoas dublam, né? Como que é esse trabalho, e é muito legal. Tomara que dê certo. Tiago, estou torcendo por você, tá? Vamos lá, gente. Elementos aí dessa linguagem teatral, tá? Vamos falar um pouquinho. Então, nós temos aí principais elementos que vai constituir o texto teatral. Então, nós temos o tempo, espaço e personagem, tá? Quando nós falamos de tempo, galerinha, nós estamos falando aí em tempo real, tá? Que indica o da representação, tá? O tempo dramático, tá? Quando acontecem os fatos narrados e o tempo da escrita, galera, que indica quando foi produzida essa obra. Então, o tempo, ele está muito classificado e no tempo real, tudo bem? E quando nós falamos aí de espaço, espaço, nós estamos falando de espaço cênico, galera, tá? Que determina o local em que será apresentado a história, tá? Já o espaço dramático, ele corresponde aí ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens, tudo bem? Então, o espaço, nós estamos falando do espaço cênico. E quando nós estamos falando aí dos personagens, nós estamos falando aí, segundo a importância, né? Os personagens do texto teatral, eles são classificados em personagens principais, né? Que nós estamos falando dos protagonistas e nós estamos falando dos personagens secundários, né? E os figurantes. E enquanto, enquanto, galerinha, nós estamos trabalhando, né? Nessa questão de elementos, né? Da linguagem teatral, nós também temos que saber quanto à estrutura dos textos teatrais. Então, os textos teatrais, eles são constituídos aí em dois textos. Também nós temos os chamados textos principais, né? O texto principal, na verdade, e o texto secundário, galerinha. Tudo bem? Então, deixa eu ver. O texto teatral, na base dele, pode ter mudanças? Dentro, antes das apresentações? Você fala mudança no ato da apresentação ou antes, Esther? A Esther fez uma pergunta, ela falou se, num texto teatral, na base dele, pode ter mudanças? Antes, antes, pode sim, sem problema algum, tá? Agora, durante, né? Aí já não pode. Mas ele pode haver mudança, sim. Tudo bem? Então, galerinha, voltando aqui, é... O texto principal, meus amores, ele apresenta a fala das personagens, tá? Tá? Então, se houver monólogo, né? Ou uma cena em que o monólogo aparece, é a fala dele, estará apresentado no texto principal. Diálogo, né? Então, tudo relacionado aí às falas da personagem estarão no texto principal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Até aqui? Continuando. Então, galera, é... E nós temos também os textos chamados secundários, tá? Os textos secundários vão incluir aí o cenário, o figurino, as rúbricas. Lembra que eu falei, em relação à rúbrica, que se vocês... Pega aqui na página 32, o primeiro faxineiro. O primeiro faxineiro aqui, ó. A primeira fala do faxineiro, nós temos entre parênteses, os chamados rúbricas, tá? Que é chegando atordoado, que são esses movimentos das personagens. Tudo bem? Tudo bem, galera? Beleza. Sabendo disso, quando os textos produzidos, eles são divididos de maneira linear, entre a introdução, complicação, o clímax e o desfecho. Então, Esther, é nesses momentos de construção que nós poderemos fazer, mas eles poderão também ser mudados de acordo, né? Então, tudo depende aí do escritor, ok? Da pessoa, né? Do diretor, ok? Então, às vezes, pode ser alguma cena que é impossível de fazer, mas ele pode haver mudanças. Se bem que, dentro desse cenário teatral, cinema, né? Não tem nada que eles não consigam fazer e realizar. Galera, quando eu estou falando de introdução aí, dentro da estrutura do texto teatral, a introdução nós poderíamos chamar também de apresentação, não é mesmo? Assim como outros textos. Nesse momento, só que no texto teatral, nós iremos aí apresentar, fazer a apresentação das personagens, tá? Nós iremos apresentar o espaço, o tempo e o tema, tudo bem? Feito isso, nós vamos fazer a complicação. Na complicação, galera, que nós poderemos chamar também o conflito, que determina aí o andamento, determina o andar, né? Em relação às peças teatrais, ok? E nós temos aí o momento, o clímax sendo um momento de maior tensão. Após isso, nós temos aí o desfecho, galerinha, que vai ser o desenlace aí da ação dramática, tá? Que vai ser o desenrolar aí, ok? Então, galera, nós temos aí alguns gêneros teatrais, na verdade, bem conhecidos, que é a tragédia, a comédia e o tragicomédia. Vocês estudarão isso aí em literatura, tá? Mas eu gostaria muito que vocês soubessem desse tipo de texto teatrais. Então, eu gostaria agora que vocês tentassem aqui a ler aqui comigo, galerinha, essa peça teatral que nós temos aqui, que é o seguinte, ó. Precisa-se de um personagem. Então, vamos fazer pelo menos uma pequena leitura aqui. Eu gostaria de... Tiago, você pode fazer o papel do diretor para mim? Tiago, você pode ler o diretor? Sim. Aí, vocês deixam o microfone ligado, e quando for cada vez, vocês leiam. Amanda, você pode fazer o faxineiro? Sim. Esther, você pode fazer o papel da atriz? Elias, você está presente? Você poderia ler como assistente? Elias, você está presente? Eu acho que o Elias não está presente. Então, eu faço o papel do assistente. Então, eu vou começar aqui ler. É o seguinte. Aí, quando for a vez do diretor, Tiago, você pode ler. Aí, o faxineiro lê, né? O diretor, faxineiro, diretor. Aí, vem a atriz, tá? E eu sou assistente. Então, eu vou começar... Professor, rapidão. O diretor, ele é um personagem ou ele só está falando, tipo assim? Não, é um personagem. É um personagem. Isso aqui é uma cena. Isso aqui é uma cena. Tá? Isso aqui é uma cena. O que você quer? Então, vamos lá. Ó, eu vou começar aqui. Eu vou introduzir aqui a nossa cena, do nosso teatro, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, tá? Vamos lá. Precisa-se de personagem. De um personagem. Livremente inspirado na obra de Luíde Pirandello. Com versos de William Shakespeare. Enquete 1. Ó. Enquete 1. Bom, o diretor de teatro entra em cena pela plateia, seguido de perto por seu inseparável assistente, que irá anotar tudo o que disser seu chefe, repetindo sempre a última palavra de cada fala sua. Soberbo? O diretor já chega dando ordens. Tá, beleza. Mas o que está acontecendo aqui? Já passaram das 8 horas. É nisso que dá trabalhar com artistas amadores. Maquinista, abre imediatamente a cortina. Aí a cortina abre. Iluminador. Isso, só um pouquinho, Tiago. Esse entre parênteses, galera, significa, isso é muito importante, entre parênteses, aí ó, e se abre a cortina e ilumina o palco, porque nós temos a galera técnica do teatro que precisa dessas informações pra gente movimentar o teatro, né? Então, todas as informações, desde os nossos movimentos, desde as nossas expressões, ah, chegou triste, chegou alegre. Então, nós precisamos de todas essas informações, tá? Pra ficar... Porque o texto teatral, igual novela e filme, ele é escrito. Então, tem que ter todas as observações, porque o atriz, a atriz ou o ator, ou a galera do cenário, da iluminação, do som, precisa saber o que vai acontecer naquele momento, tá? Continuando. Ah, deixa eu... Ah, tá ligado. Iluminador, as luzes do palco, quero tudo ligado agora. Era só o que me faltava, um diretor de expressão como eu, chegando antes do elenco. E como tá sujo aqui, faxineiro, faxineiro? Senhor diretor, senhor diretor, estou aqui, finalmente estou aqui. Consegui chegar são e salvo. Ufa, como estou aliviado. Só agora percebo como é bela a vida, como é bom viver, como tudo é lindo, Como o senhor é lindo, senhor diretor. Morrendo de rico, mas tudo bem. Diretor? Calma aí. Gente, eu gostaria que vocês lessem essas rúbricas, tá? E tenta beijá-lo, né? E o diretor empurrando. Sai pra lá, desmiolado. Conte-se. O senhor sabe que, por acaso, que horas são? O ensaio deveria ter começado a meia hora. A propósito, por que tanta euforia? Por que tanta felicidade? Por acaso ganhou a loteria? Não, imagine, senhor diretor, varrendo. Então, o senhor não soube, não? O mundo, senhor diretor. O mundo não acabou. Por isso, eu me atrasei. Excessos, senhor diretor. Excessos do juízo final. Juízo final é o que restou nessa sua cabeça de bagre. E, afinal, e, afinal de contas, onde está o elenco que ainda não chegou para o ensaio? Se ainda for informático, repetidamente, debaixo da mesa do diretor. Ou não sei. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna e conhecida nos alveja ou insurgiu-nos contra um mar de provocações em luta por mulheres e mulheres e mulheres, ou seja, não mais num rompente. Dizer que... Ixi, gente, acho que caiu da esterzinha aqui, né? Não, voltei, Prum. Voltei. Voltei. Ah, tá. Você estava aqui, ó. Morrer para dormir num rompente. Dizer que rematamos... Com um sono, a angústia e as mil pelejas naturais herança do homem. Morrer para dormir. Ou seja, é uma consumação que bem merece e desejamos com fervor. Dormir. Despreguiçando-se. Talvez sonhar. Eis onde surge o obstáculo. Agora com veemência. Pois, quando livres do túmulo, tumulto da existência, no repouso da morte, os sonhos que tenhamos devem fazer-nos desistar. Eis a suspeita que impõe tão longa vida aos nossos infortunos. A pausa do faxineiro. Mas que insanidade é esta? Que diabos você está dormindo... Que diabos faz essa atriz dormindo em meu cenário? Assistente, assistente. O que significa isso? De joelhos. Desculpe-me, senhor. É que ela não tinha como ir dormir na casa dela. Então, permiti que ela dormisse aqui no cenário. E com ordem de quem? De quem? Será que eu posso saber? Encarando, diretora. Com ordem, ninguém ora, senhor. Por acaso, sabe o que é ser atriz de teatro? Nesse atriz, nesse país de noveleiros, ainda ser universitária que trabalhar como caixa de supermercado, sabe? Isso cansa, sabia? Além do mais, o senhor não está. O senhor está me devendo o cachê da última apresentação. Por isso, vocês me deixem... Ele vai cair por cima do diretor. Tá, é. O que aconteceu aqui, afinal? Pra mim, isso ainda é ressaca do fim do mundo. Se é o fim do mundo, eu não sei. Mas sei que é minha paciência, com certeza. Fui! E eu? Eu que sempre sonhei em ser um ator de teatro. Desde que era garotinho. Entre o personagem garoto, ele deve encenar toda a história contada pelo fascinante. Eu vinha aqui, neste mesmo teatro, neste mesmo palco, quando não tinha ninguém. Aí, eu fingia que era o grande Paulo Altran, ensinando o Rei Lear, de William Shakespeare. Galerinha, então, eu quero que vocês continuem a leitura, que agora vai ter o garoto, a presença do garoto, tá? E eu vou explicar aqui a proposta 1, que foi... Esse garoto, ele é como se fosse o outro eu do faxineiro, tá? Vocês perceberam que, ó... O faxineiro... Ó, vocês viram aqui que entra... Quando o faxineiro começa a última fala agora da Amanda, desde que eu era garotinha, o faxineiro falando. Aí, entra o personagem garoto, que ele deve encenar toda a história contada pelo faxineiro. Então, o garoto vai representar a fala do faxineiro. Então, o garoto é ele. É que está acabando a nossa aulinha, Tiago. Ó, a proposta 1, eu quero explicar, que eu mandei na aula programada, é o seguinte. Elabora uma cena teatral em que, assim como o faxineiro, você tem uma conversa com o seu eu de outro tempo. Então, vocês, criança, vocês vão viajar no eu adulto de vocês, tá? A cena acontece no futuro. Então, vamos viajar no futuro. Começa com você chegando em casa e testemunhando uma travessura do seu filho. Diante da situação, você lembra que, no início da adolescência, também fez algo semelhante. A partir da conversa com o seu eu adolescente, seu eu adulto vai resolver a situação com o filho. Então, gente, terminem de ler a peça e vamos elaborar. Eu posso marcar meus grupos? Oi? Eu posso marcar os anéis do garoto? Para, na próxima aula, a gente ler? Pode, pode. Aí já deixa marcadinho aí, tá? Aí a gente termina. Então, tá bom, galera. Tá bom, nossa aulinha acabou. Um grande beijo. Até semana que vem, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.